Daqui a pouquinho a gente volta a falar sobre política, seguimos agora com assuntos mais leves, vamos falar do programa Entre Mundos. Está de volta às noites de domingo da CNN Brasil, a terceira temporada estreia no dia 13 de novembro, às 10h30 da noite, sob o comando de Pedro Andrade. E para descobrir o que vem por aí, a gente vai conversar ao vivo com ele. Oi Pedro, muito bom dia, obrigada por falar com a gente, seja aqui bem-vindo ao Live CNN Brasil. E já conta para a gente o que a gente pode esperar de diferente, de novidade nessa temporada. Obrigado Marcel, obrigado Evandro. Bom dia, eu estou muito orgulhoso, muito entusiasmado com essa temporada. Eu diria que é de longe a temporada mais ambiciosa do Entre Mundos. A gente foi até a Europa, fomos a Oslo, Budapeste, Amsterdã. E como você falou, sim, é um programa que traz leveza, mas ele também fala de assuntos muito complexos. O primeiro episódio é sobre a comunidade carcerária. Por incrível que pareça, os Estados Unidos têm menos de 5% da população global, mas mais de um quarto da comunidade carcerária no mundo. O Brasil está em terceiro lugar nessa lista. Então, eu passei alguns dias numa das prisões mais famosas, conhecidas do mundo. Uma prisão que tenta reabilitar as pessoas em vez de somente punir essas pessoas. Dentre os temas dessa temporada, a gente tem lutadoras, mulheres que ganham a vida lutando, barrigas de aluguel. A gente tem o veganismo, que deixou de ser apenas um mero hábito alimentar. Hoje em dia, mais de 80 milhões de pessoas se consideram veganas. Eu fui até a fronteira dos Estados Unidos com o México para falar sobre imigração. Fui até a Nova Orleans para entender a meta do jazz. Fui também a Budapeste para entender como é que é fazer parte da comunidade LGBT num símbolo da extrema direita global, num país que está tentando se ancorar a tradições, mas uma comunidade que está tentando olhar para o futuro. Então, como sempre, com leveza, eu acho que com humanidade, mas eu sempre aprendendo mais do que eu ensino, ouvindo mais do que eu falo. Estou muito feliz. Pedro, a gente percebeu ali também, a gente viu imagens de queijo golda. Você foi conhecer como é que a produção desse queijo milenar provou o que tem de melhor quando a gente fala de queijo golda aí no mundo? É, esse projeto é um privilégio por muitos motivos, né? Eu digo quando tenho que comer barata, ovo podre e cérebro de caco, mas em outras rotações, em outros episódios como nesse, eu tenho a sorte de comer alguns dos melhores queijos do mundo, mas é muito mais que só isso, né? Na verdade, a Holanda dedica 90% do seu território à agricultura. E se você parar para pensar, os holandeses, eles são muito conscientes do ponto de vista ambiental. Então, como funciona esse paradójico, né? De você viver da terra, mas de você querer preservar a terra. E, enfim, no meio disso tudo, a gente tem uma culinária deliciosa e pessoas absolutamente adoráveis. Eu acho que a meta desse programa sempre foi encontrar o lado humano desses lugares, né? Humanizar essas manchetes. Então, eu estou sempre em busca dessas realidades. Como é viver nesse lugar? Quais são os gostos? Quais são os seres? Quais são as ideias que tornam aquele lugar um lugar tão autêntico, específico? Pois é, né, Pedro? É importante e é legal falar também como que você mergulha em cada tema, né? Que você participa e entra na história de fato, né? Você não narra só em terceira pessoa, você participa. Sim, sim. Como a gente viu na última temporada, quando eu vou falar sobre o universo dos psicodélicos, eu quero provar o psicodélico. Como a gente viu na primeira temporada, eu posso dizer o mesmo sobre outras experiências. Então, agora, na terceira temporada, o meu objetivo é realmente respirar esses ares. e chegar nos lugares sem um olhar crítico, né? Como eu disse, eu estou lá para ouvir, para aprender. E eu acho que isso fica muito claro no programa. É um programa sem uma agenda específica. Eu quero levar o telespectador para essas realidades distantes, sem que o telespectador precise de uma passagem de avião, uma passagem de ônibus, né? A gente viaja junto, a gente aprende junto. Eu acho que o conceito de viagem mudou muito, né? Esse programa não é um programa só sobre turismo, muito pelo contrário. É um programa sobre a natureza humana, sobre as nossas diferenças, sobre as nossas semelhanças. E eu acho que, num momento tão polarizado, entender o que funciona, o que dá certo quando a gente se ouve, é muito importante. Pedro, eu percebi ali, em alguns dos episódios da chamada, que você se emociona bastante também em conversas com essas pessoas, né? Chora mesmo ali. E eu quero saber de você, se você pode contar um spoiler do porquê dessa emoção, o que que te tocou tanto, assim, que te fez se emocionar em um desses episódios, ou em mais de um deles, né? Porque a gente vai conhecê-los, então, a partir de agora. Se você puder adiantar um pouquinho, assim, sem contar muita coisa também, para o pessoal ficar curioso. Claro, para falar a verdade, eu não lembro a última vez que eu chorei desse jeito, né? Vocês vão ver no episódio de estreia, nesse domingo, às 10h30 da noite. Eu sempre tive essa curiosidade nata por comunidades marginalizadas, né? Eu acho importante a gente entender o ser humano que está atrás daquela situação. Seja um profissional do sexo, seja uma pessoa que está presa por 20 anos, seja uma pessoa sem teto. Eu acho que, mais que botar um título na testa da pessoa, a gente tem que enxergar o ser humano que está ali dentro. E quando eu fui passar esses quatro dias dentro dessa cadeia, para mim foi inevitável, como é que eu vou dizer isso? Me conectar, me aproximar emocionalmente dessas pessoas. Entender que quando uma pessoa está atrás das grades, não é só ela que está pagando aquela pena. Os filhos, as mulheres, os pais, os amigos, têm um preço para aquela invisibilidade. Existe essa ilusão de que a gente enfia aquelas pessoas atrás das grades e aquilo não é problema nosso mais. E quando você entra ali e você fala com elas e ouve elas e entende essa situação delas e vê que poderia haver uma maneira com mais empatia, com mais compaixão para a gente lidar com esse problema, há um momento em que uma das organizadoras me conta algumas histórias e para mim aquele momento foi um momento de ficar tarde. Eu acho que eu fui acumulando aquelas emoções e quando eu menos esperava, saiu aquele tsunami de lágrimas. E eu acredito que homem chora sim, a gente tem que se emocionar sim. E eu acho que faz parte da vida humana a gente se botar no lugar do próximo. E vocês vão ver exatamente isso na estreia. Muito legal, Pedro. Muito sucesso aí nessa nova temporada. Pedro Andrade, apresentador do Entre Mundos. Já aproveita e vende o seu peixe quando que vai ao ar. Esse domingo, dia 13 de novembro, às 10h30 da noite aqui na CNN, com muito orgulho. Muito bom, Eduardo. Espero vocês. Opa, boa sorte para você, Pedro. Valeu, sucesso. A gente vai acompanhando ansioso aí os episódios que você vai trazer. Um grande abraço, até mais. Tchau, tchau.